Seja ainda de manhã, mas está bem, está tranquilo. E o que é que ele disse? O que é que ele disse ao senhor? O que é que ele espera para as próximas horas? Ele se mostra surpreso e espera que seja revogada essa prisão o mais rápido possível. O senhor na condição de advogado, como é que tem acompanhado as denúncias contra o ex-governador Ricardo Coutinho? O senhor na condição de advogado, como é que tem acompanhado as denúncias contra o ex-governador Ricardo Coutinho? A gente ainda está fazendo uma curada, porque o volume é muito intenso de elementos, mas vamos aguardar também a decisão de o Ames Corpus, que está tramitando no Superior Tribunal de Justiça. Está ligado! E acho que amanhã nós teremos um resultado com relação a esse aberto. Ele dorme aqui, qual a previsão de horário da audiência de custódia? Dorme aqui, isso o Poder Judiciário que define o delegado e nós acreditamos que seja de manhã. Há possibilidade dele ficar aqui, caso seja... Isso vai ser definido na audiência de custódia. É o que eu posso falar agora. A audiência vai ser amanhã de manhã, né? Não temos o horário, mas acreditamos que sim. Qual o nome dele? Eduardo Cavalcante. Eduardo Cavalcante. Eduardo Cavalcante.